A gente pega intimidade com a pessoa, tá vendo? Começa a tombar tudo. Gente, eu tô com a minha pele mais clara, porque eu tô passando protetor solar, a bicha tá duas cores, né? Tô eu aqui, ó, com a linda da doutora Mirela. Vamos fazer mais uma sessão de laser. Eu tava falando pra ela. Gente, essa noite eu não dormi. Mirela, essa noite eu não dormi. Deixa eu explicar pro povo de casa que eles não sabem. Eu já sei. Eu não dormi. Assim, quando a gente arruma um paquero, leva pra casa pra dormir, eu já sou velha, né? Gata escaldada. Eu não preguei o olho com medo do bofe me matar. Sem dormir. Agora vamos fazer laser? O que a gente faz, Mirela? Deito. Deito aqui. Ai, gente, vamos sentir dor de novo. Porque dói, né, Mirela? Ai, meu Deus. Mas já clareou bastante. Vocês já viram o vídeo aí que ela fez a primeira... Remoção. Remoção. Nem tirei o brinco, né? Precisa. Mais pra cima um pouquinho, não. Mais pra cima? Pera lá. Aê. Essa mulher arrasa. Dói, viu? Dói. Agora vocês vão ver como tá a sobrancelha. Ela já fez uma sessão. Essa é a segunda. E eu tô rezando que eu não preciso de mais de uma, né, Mirela? Vai rezando, então. Nossa. Ela fala de um jeito. Vamos botar aqui. Eu quero que os outros vejam como tá isso. Olha. Ah, já saiu bem, né? Já saiu bastante. Clareou horrores, amiga. Ó. Gente, sabe aquele dia que você fala assim? Mirela, o povo tá fazendo umas bocas? Umas bocas maior. Olha o que eu fiz na minha boca. Eu não posso fazer essas coisas hoje, não. Olha o tamanho da minha boca. Como é que ficou? Ah, mas eu já tinha feito. Eu falei, vai. Do jeito que tá, que eu já tenho a boca grande. O que que você achou? Clareou bastante? Clareou bastante, é. Vamos ver se essa seja a última. Ai, amiguinha. Vamos ver. Deus abençoe. Tu passou base hoje, né? Passei. Meu Deus, mas tá um rebocado isso aqui. Gente, tá. Rebocado é pouco. Vamos lá. Segunda sessãozinha. Da sombra senha da Luísa Marilac. Essa base aqui, isso aqui. Nossa, tu basta, né, Luísa? Então, é uma base com protetor solar, minha musa. Então, ela acabou que ficou hoje com um pouquinho... Na realidade, é o seguinte, eu passei duas tonalidades de base. Entendi. Porque a minha base ficou muito clara. Eu tentei passar uma outra escura em cima, amiga, porque... Entendi. Tava parecendo um Gasparzinho. Eu tô com duas cores, gente. Fiz um abraço com protetor solar, ó. Se você reparar, a pele tá clara. É. E o corpo tá bronzeado. Ai, agora é o momento, gente. Vamos lá. Vou botar o óculos, então, em você aqui. Levanta a sua cabeça. Agora tu não tá enxergando nada. Nada. Deixa eu focar aqui. Tu quer focar na sobrancelha. Foque. Aqui na sobrancelha. Tá certinho. Quero ver. O que que eu fiz? Aí. Não, tá bom. Aqui. Aí. Segura mais pra baixo. Aí. Vamos. Ai, meu Deus do céu. Gente do céu. É uma montanha russa. Quando você for dar a primeira, você me fala, tá? Por me segurar. Ai, a dona beleza, meus amores. Não quer ficar bonita? Por isso que é bom que eu já ir direto num profissional legal. Ai, sangue de Jesus. Vamos lá. Já tô só no frio. Aqui. Ai. Já. Uh. Uh. Tava sensível, né? Aumentei a potência também. Uh. Jesus, amado. Que chão de galinha que é, amada. Ai. 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 Já estamos na verdade. Ainda? Uh. Jesus. O povo adora ver eu sofrer. Sabia, Mirella? Eles riam horrores quando vê a gente que foi tão furada. Ai. Quase acabando. Nossa senhora. Eu acho que a gente já fez uma. Tá mais sensível, não tá? Não. Ah, não. Tu tá sensível. É sono. Não ter dormido à noite. É isso que dá. Ai, Mirella. Ai, sangue de Jesus tem poder. Jesus, amado. Mas não foi. Essa doeu mais, amiga. Não foi. Essa eu senti mais. Acabar de ver. Sangue de Jesus tem poder. Você acha que essa é a última, amiga? Aqui, não sei. Vai depender do seu organismo. Ai, meu Deus. É de organismo, né? Ai, senhor, amado. Vamos lá. Vamos lá. Ai. Ainda bem. A gente só tem duas, né? Ah, ainda bem. Nossa. Ui, 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 ui. Eu faço isso no subaco. Você acredita, Mirella? Ai. Oh, gente do céu. É uma dor suportável, gente. Mas é dor. Oh. Nossa senhora. Essa daí, se eu não me engano, que tem um pelão enorme, né? Uhum. É, meus amores. Procurem alguém que faça direitinho. Se informe. É pra vocês não passarem por isso. Sangue de Jesus tem poder. Desacadando. Eu sou fraca pra dor, amiga. Eu tenho esse medo. Nossa. Mas eu acho que dessa vez, eu acho que ela tá mais sensível. Depois que começa a bater, para de doer, entende? Nossa senhora. Pronto, senhor. Acabou? Acabou. Aleluia, aleluia. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu tirar aqui. Pra tu conseguir enxergar. Gente do céu. O povo de casa é ruim. Esgode e ri da gente. Posso te levantar, Miri? Só deixa eu te limpar. Que tá sangrando um pouquinho. Maravilhosa. Importante que esteja feita. Gente, ela faz sobrancelha fia fia. Ela arrebenta em vários tipos de sobrancelha. Só que eu vou mostrar pra vocês depois a sobrancelha dela. Porque eu quero a minha sobrancelha igual a dela. É muito linda a sobrancelha dela. Foi você mesmo que fez a sobrancelha, Miri? Não, foi uma amiga minha. Sabi. Pronto. Vai sangrar um pouquinho, mas a gente vai limpando. Essa é o de menos. Olha isso, gente. Você acha que sai, rainha? Agora? Mara. Meu Deus, eu tô até tonta. Então agora a gente vai fazer. Sabe o que eu queria fazer? Como a gente vai montar esse vídeo com o vídeo já da sobrancelha pronta? Eu queria fazer como se fosse assim. Sabe aquelas entradas que você já sai com a sobrancelha e sobrancelha e volta com a sobrancelha babado? Entendi. Olha isso, gente. Hoje fica meio vermelhinho, com sanguinho. Mas daqui a pouquinho já passa. Não pode botar um gelinho. Quando chegar em casa, protetor solar. Você é diva. Olha, ela marcou 3,5 pra mim. Cheguei mais cedo, ela já ainda me atendeu. Olha que show. Isso que é bom você chegar cedo. Mas isso é uma coisa que eu tenho comigo. É se você marcar comigo 3 horas, dá 10 horas da manhã. Eu já tô me arrumando. Não me atrasar. Nossa senhora! Não gosto. Eu só acho que é do touro isso. Odeio esperar e não gosto que me esperem. Quer que eu passe uma basezinha? Não, não precisa nada. Vou botar um óculos escuro e fazer na garota. Fazendo a menininha. Vem cá, meu cheiro aqui. Gente, ó. Doutora Mirella. Vocês acompanham ela no Instagram. Vou deixar aqui embaixo coisas que vocês vão ver o antes e o depois com o sobrancelha. Porque agora a gente vai emendar o vídeo, hein? Beijo. Fica com Deus. Acompanha ela lá no Instagram. Tô convencendo ela a vir pro YouTube. Tchau. Tchau.